O palco é teu! Brasileira Dois tipos encontram dois Juntam-se os quatro e depois Lá começa a cavaqueira Agrava-se a chifrineia Vem aumentando o zum zum Vem bombar bem tapu Depois mais tarde verás 24, 26, 29 e 31 Como este não há nenhum Tudo bate em Portugal no fado 31 Marino, oh Lela Como este não há nenhum Tudo bate em Portugal no fado 31 Um homem que quer ser ilho Por um motivo qualquer Discute com a mulher E dá porrada nos filhos A sogra nos mesmos trilhos Para não ficar em jejum Leva depois um fartum Desata tudo ao biscoito 24, 28, 29 e 31 Ai! Como este não há nenhum Tudo bate em Portugal no fado 31 Ai! Olarilolela Como este não há nenhum Tudo bate em Portugal no fado 31 Já de manhã bem cachados Bebem vinho da botija Mamam dois copos de rixa De quatro em dois separados E assim bem engraxados Para não ficar em jejum Viram dois copos de rum Vem carregar cabelos e bordo E depois está tudo torto e arrebenta o 31 Ai! Olarilolela Como este não há nenhum Tudo bate em Portugal no fado 31 Ai! Olarilolela Como este não há nenhum Tudo bate em Portugal no fado 31 Tudo bate em Portugal no fado 31 Llegadas Acabou isso!